Diga comigo, por que Moisés disse maior, vamos levar tudo e quando chegar no monte, lá nós saberemos com o que há de servir ao Senhor? Isso quer dizer, nós vamos chegar no monte e dizer Senhor, o Senhor é o nosso dono, daqui para baixo tudo é teu, tudo que eu tenho é teu, adora de tudo que o Senhor me deu, o que isso aqui é que te devolva? Vai te adorar e mostrar que o meu amor não está no que tu me deu, mas o meu amor está no que tu me deu, e não nas coisas que o Senhor me deu, aí Deus vai olhar e vai ver, você está muito apegado a esse iPhonezinho, e é isso que tu vai dar, você está muito apegado, tu é todo orgulhoso, tu fala com uma pessoa, ela já diz assim, tudo bem, irmão, pastor, eu vou ir para o teu, né? Mas isso é, tudo bem, primeiro que você tem que mostrar essa roupa nova, tudo bem, pastor, tudo bem, tudo bem, tem que ser assim, irmã, vai ter nova, você não viu? Fala para ouvir o time, porque nós estamos orgulhados de alguma coisa, ela quer mostrar, ou o pastor sabe que eu tenho que ir para o meu apartamento, ou o pastor não viu meu amor, o pastor viu meu carro lá, aquilo que a pessoa é apegada, ele está grudado no coração, então lá no monte, não é lugar de dar um cordeiro, digo cordeiro, é uma oferta solicitada, o profeta disse, traga um cordeiro, já está definido o que Deus quer, agora lá não, quando tu chega lá, aquele povo, estava com um chinho de ouro, cheio de roupa bonita, então do Egito, até um monte, já tinha um monte de coisas novas, bonitas, que ele se apegou àquilo, aí Deus vai pedir algo, que é uma oferta de deneração, então diga comigo, segredo? Deus do livro de Atos, quem comanda, diga quem comanda? O momento das ofertas da igreja, é o Espírito Santo, você tem que procurar nesses dias, buscar o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo lhe mostra, o que devo te ofertar, tem ofertas que medem, até com as pessoas, eu já vi, por exemplo, uma esposa dar uma oferta, pelo esposo, isso a gente faz a Páscoa, Deus mandou trazer uma, a primeira oferta foi pelos primogênitos, depois tem, Deus pede ofertas, se você tem um problema de ciúmes, com o marido em casa, o número dos capítulos 5 diz, se há ciúmes em casa, pegue uma oferta e traga ao sacerdote, e ele vai orar, vai acabar com os ciúmes, se você perdeu o homem da tua vida, teu marido, o homem consagrado, vai lá, leva 50 ciclos de prata, e resgate o homem, se perdeu a mulher, leva 35 ciclos de prata, e resgate a mulher, se perdeu um filho, que eu sou valer, leva 5 ciclos, 10, 15, e resgate, se perdeu uma terra, vai lá e vê o valor que falta, para completar os anos do jubileu, e resgate, tem resgate para tudo, e tudo é feito com ofertas, de galerunas, então tem, a Bíblia tem valores, para todos os tipos de coisas que você quer, tem ofertas, que o judeu dá, que ele consegue alguma coisa em 7 dias, mas existem ofertas, que só Deus sabe, só a Espírito Santo sabe, onde é que o diabo está acusando você, o diabo apontou o dedo, ele diz assim, esse aqui, de cérebro, só por interesse, como ele fez com o jovem, então a experiência do diabo está, te acusando, que tu comprou lá no carro, não deu tismo, que tu fez isso, gastou dinheiro, e nunca deu tismo, então isso aí que tu adquiriu, é objeto de ciúmes, entrega para Deus, e quando ela entrega, que é uma oferta revelada, abriu suas portas, ela ganha porque ela perdeu, e ganha também de volta a oferta dela, no último carro, de galerunas? Obrigado.